A polêmica Neymar, Mbappé e Messi no Paris Saint-Germain parece que teve agora um ponto final. No final de semana, em jogo do PSG, goleada por 7x1 sobre o Lille, as coisas já pareciam muito mais amistosas entre o trio, especialmente entre a dupla Neymar e Mbappé. Só que agora, o técnico do time, o Christophe Gauthier, finalmente decidiu quem vai ser oficialmente o cobrador de pênaltis da equipe. E você vai conferir comigo quem ele é após a vinheta do futebol europeu. Antes da gente começar, eu queria dizer que esse vídeo aqui é um oferecimento da loja parceira, a Mojótica. Então você que for da região de Mojidas Cruzes, em São Paulo, e está procurando por um lugar confiável e de qualidade para poder fazer os seus óculos, comprar óculos solar, trocar lente, trocar armação, a Mojótica é o lugar certo para você. Eles têm condições únicas de pagamento e também o melhor atendimento da região. Então, qualquer coisa que você precisar para a saúde dos seus olhos, pode contar com eles. Vou deixar as informações na tela e na descrição. Lembrando que nesse mês de agosto, por ser o mês do Dia dos Pais, eles estão com 20% de desconto nos óculos de receituário e 15% nos óculos solares. Como eu citei para vocês na introdução, nesse final de semana, o PSG goleou o Lille pelo placar de 7x1. E claro, antes da bola rolar, a expectativa era saber como seria o comportamento do trio. Messi, Neymar e Mbappé em campo, após toda a polêmica da semana passada do jogo contra o Montellier, onde o Mbappé reclamava por não receber as bolas, ele depois acabou entrando num conflito com o Neymar sobre o pênalti, ele mesmo perdeu seu pênalti e deu até uma ombrada no Messi. Então a semana passada foi realmente recheada de especulações sobre tudo que você possa imaginar envolvendo Mbappé e Neymar. Porém, foi necessário apenas 8 segundos para que o PSG saísse na frente, passe de Messi e gol de Mbappé. No fim, o PSG goleou o Lille, mesmo fora de casa, pelo placar de 7x1. E detalhe, todos os 7 gols tiveram algum envolvimento ou todo o envolvimento dele com o trio Messi, Neymar e Mbappé. Eles participaram de simplesmente todos os 7 gols. E detalhe, teve bola do Mbappé tocando para o Neymar, do Neymar para o Mbappé, teve Mbappé para Messi, Messi para Mbappé. Então, pelo menos em campo, dentro das 4 linhas, a sintonia deles já está bem positiva. Outro detalhe agora, que é a parte mais pessoal, em todos os gols, eles comemoraram juntos, um apontando para o outro, um abraçando o outro. Isso já mostra que realmente, essa semana que foi recheada de especulações e polêmicas, parece que serviu pelo menos para que os ânimos ficassem bem mais calmos. Eu já havia informado vocês na semana passada que, no vestiário, o Sérgio Ramos estava tentando fazer essa conciliação entre o Neymar e o Mbappé. E depois, o técnico Christophe Gauthier fez uma reunião com o diretor esportivo Luiz Campos. E nessa reunião, eles acabaram dizendo para o Neymar e para o Mbappé que não importa os problemas que eles tiverem. Eles precisam, primeiramente, sempre pensar no time e deixar o ego de lado. Então, pelo menos para esse jogo com o Lille, isso funcionou muito bem. Neymar, mais uma vez, se destacou. Mbappé também. E eles foram muito bem servidos, mais uma vez, por Lionel Messi, que não está diretamente envolvido nessa briga de egos. Porém, a gente sabe, é muito amigo do Neymar, então compre as brigas do Neymar. E também teve aquela situação do Mbappé dar uma ombrada nele. Agora parece que já está tudo resolvido. E nesse começo de temporada, vem chamando muito a atenção, não só na França, mas de uma maneira geral na Europa, o ótimo desempenho do Neymar, que começou essa nova temporada com tudo. Há algumas semanas, ele havia feito uma live no seu canal. E ele disse que, nessa temporada, tudo iria entrar. Se ele finalizasse de direita, de esquerda, de cabeça, visando a Copa do Mundo mesmo. Então, o Neymar começou essa temporada com tudo. Então, a gente pode esperar um Neymar muito mais focado, um Neymar muito mais profissional. Ele até mesmo está chegando antes nos treinamentos para poder treinar faltas. Isso mostra o seu alto nível de comprometimento e dedicação. Então, o Neymar, para vocês terem uma ideia, ele vem sendo o grande destaque das 5 grandes ligas europeias nesse começo de temporada. Ele disputou até o momento apenas 4 jogos oficiais. E já tem 7 gols e 6 assistências. Esses números são absurdos. Já são 13 participações em gols em apenas 4 jogos. O Neymar tem tudo para, muito em breve, já superar os seus números da temporada passada. Só que agora vem um detalhe. Afinal de contas, o Neymar vai ou não vai poder ter os gols de pênalti na sua contabilidade nessa temporada? Até porque na rodada passada, como eu citei para vocês, houve o problema entre o Mbappé e o Neymar sobre quem seria o batedor. Antes de eu falar para você quem foi definido como o novo batedor, é importante a gente relembrar o aproveitamento do Neymar e do Mbappé. Se você pegar de 2017 até 2022, que é o período em que o Neymar e o Mbappé estão jogando juntos, o aproveitamento deles é o seguinte. Isso somando o clube e a seleção. No caso, o Neymar pelo Brasil e o Mbappé pela França. O Neymar tem 90% de aproveitamento em 5 anos. Já o Mbappé tem 80% de aproveitamento. E todo mundo sabe, a técnica do Neymar para cobrar pênaltis é algo que chama a atenção em todo mundo. Não é um cara que bate com força. Pelo contrário, ele bate fraco, deslocando o goleiro. É, mas parece que se o Neymar quiser ter ótimos números em gols nessa temporada, dessa vez ele não vai poder contar com as penalidades. Afinal, foi informado pelo jornal francês L'Equipe que o técnico do PSG, Christophe Gaultier, definiu que Kylian Mbappé seguirá sendo o principal cobrador do PSG. E Neymar seguirá sendo o secundário, exatamente da mesma maneira que aconteceu naquele jogo que criou toda a polêmica. Mbappé bateu o primeiro pênalti, como cobrador principal, e o Neymar bateu o segundo, sendo justamente o seu reserva na penalidade. E isso já havia sido indicado, de uma certa forma, pelo Christophe Gaultier na entrevista depois do jogo contra o Montpellier, quando ele disse que a ordem havia sido respeitada, com Mbappé sendo o cobrador principal e o Neymar o secundário. Se você levar em termos de aproveitamento, é óbvio que o Neymar é um abatedor muito mais eficiente do que o Mbappé, tanto pelo aproveitamento quanto pelo seu estilo de cobrança, que é um estilo que realmente tem muito mais chance de converter do que o estilo do Mbappé, onde se o goleiro acertar o canto, ele tem muito mais chance de defender. Só que a grande questão é que realmente, quando o Mbappé renovou o seu contrato, lhe foi garantido que ele teria um papel muito mais central dentro do time. Então, o Paris deixaria de ser um time focado no Neymar e no Messi e passaria a ser um time focado no Mbappé. E ainda mais com ele tendo agora também o objetivo pessoal de brigar pelo prêmio da Bola de Ouro, as penalidades vão lhe ajudar muito ao longo da temporada. Então, pelo menos o que assegura o L'Equipe é que o Gaultier já definiu que o Mbappé seguirá sendo, sim, o cobrador. Agora, quando tiver o próximo pênalti, como será que o Neymar e o Messi vão reagir? Agora, para a gente saber disso, só basta aguardar. Um detalhe que muita gente não se atentou é que, em meio a essa disputa do Neymar e do Mbappé para ver quem cobraria os pênaltis, muita gente se esqueceu que o PSG tem ainda outros dois grandes cobradores. O Messi, claro, até desperdiçou a penalidade na temporada passada contra o Real Madrid. Mas, historicamente, é um cara que sempre bateu os pênaltis na Argentina e no Barcelona. E um outro jogador que muita gente até esquece que é um grande cobrador de pênaltis também, é o Sérgio Ramos, zagueiro, que por muitos anos foi cobrador oficial do Real Madrid e também da seleção espanhola. Então, por enquanto, o clima em Paris é de paz e tranquilidade entre as grandes estrelas do PSG. A questão é, até quando isso vai durar? Porque a gente sabe, enquanto o time está ganhando e todo mundo está marcando gols, todo mundo fica feliz. Quando vier uma crise, uma eliminação, uma derrota complicada, como será que as grandes estrelas irão reagir? Põe nos comentários o que você pensa. E põe também o que você achou do Gautier ter definido o Mbappé como o batedor principal. Então, galera, esse aqui foi o segundo vídeo dessa terça-feira. Curtiu o vídeo? Não se esqueça de deixar o like, porque fortalece demais o meu trabalho. Se inscreva e aí, todo dia o YouTube vai te enviar todas as novidades do canal. Compartilha, põe a sua opinião nos comentários e me siga aqui também na minha rede social. E claro, você que precisar de qualquer coisa para cuidar da saúde dos seus olhos, saiba que você pode contar com a Mongeótica. Vou deixar todas as informações deles aqui na descrição do vídeo. Lembrando que, por ser o mês de dia dos pais, eles estão com 20% de desconto nos óculos de recituário e 15% nos óculos solares. Tá bom? Então é isso, galera. Tamo junto. Até amanhã e até o próximo vídeo. Vinícius Wagner aqui. Valeu, falou e... Fui! Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma